Alô! Alô! Quem tá falando? Nileiva de Ibiporã. Como? Nileiva. Nileiva? Isso, de Ibiporã. Que lindo seu nome, Nileiva. Ai, obrigada. Ô, Nileiva, Ibiporã é? Não tá dando pra ouvi-lo. É de Ibiporã, você, Nileiva? De Ibiporã. Ah, coisa boa, tem uns amigos aí que moram. Eu aprendo o seu programa todos os dias. Todo dia, Nileiva? Todos os dias. Mas daí você vai enjoar de mim muito rápido. Você passa uma energia muito positiva pra gente. Ô, minha dinda, é Deus, viu? É Deus que manda energia boa pra nós. Nileiva, eu tenho um par de convites pra você entrar na exposição de Londrina e ainda assistir o rodeio. Você quer? Eu quero. Então eu vou te fazer uma pergunta relacionada ao programa. Se você acertar essa pergunta, aí o par de convite é seu, tá bom? Sim. Você assistiu tudinho hoje? Assisti. Então vamos lá. Como que é o nome da receita que eu fiz? E o que é que tem de diferente nessa receita? Ai, Nileiva. Ai, bife a cavalo. Certo. É bife a cavalo. A Kay acertou. E por que que é um bife a cavalo diferente? O que que eu coloquei ali entre o ovo e a carne? Ai, você colocou a cebola, a ervilha, a mussarela. Isso, Nileiva. Menina, eu tava aqui quase com o coração pra fora já. Falei, ela não vai acertar, meu Deus do céu. Ganhou, acertou. É isso mesmo. A bife a cavalo diferente porque a gente enfiou ali um recheio no meio com a cebola e a ervilha. Aí ficou mais gostoso ainda. Com certeza. Obrigada por ter ligado, Nileiva. Fica na linha. A Kelly vai falar com você, tá bom? Ah, Lu, eu quero mandar um beijo. Pra quem? Pro meu esposo, Aldenir, que dia 8 nós faz aniversário de casamento e dizer pra ele que eu amo demais. Ô, meu Deus. Ó o amor no ar. Que Deus abençoe muito vocês e que venham outros e outros aniversários de casamento, tá bom? Um beijo. Um beijo. Não desliga não que a produção vai falar com você. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.